Três dias pro Natal. Hoje é terça, é na sexta, né? Terça, quarta, quinta, sexta-feira o povo trabalha até quinta. Ô, Thaís, Camargo, me diz uma coisa. Você já fez as compras de Natal? Hã? Me conta a verdade. Eu já fiz sim. As compras já estão garantidas, viu, Riva? Há poucos dias aí pro Natal, a previsão é de aumento no movimento aí do comércio. A gente tá, olha, vou mostrar pra você, no calçadão da rua 15 de novembro, que é o símbolo do comércio de rua da capital. Alguns ambulantes por aqui aí já realizam algumas vendas, mas por enquanto um movimento mais tranquilo. Mas isso deve mudar ao longo do dia com a abertura das lojas. O comércio de rua, galerias e centros comerciais podem funcionar das nove da manhã às dez da noite. Já os shoppings, das oito da manhã às dez da noite. Bom, pra quem ainda precisa comprar os ingredientes pra ceia, o mercado municipal hoje e amanhã está aberto das oito horas da manhã às dez da noite. No dia vinte e quatro, das oito da manhã às quatro horas da tarde. No dia vinte e cinco, estará fechado. Lembrando, Riva, que Curitiba segue na bandeira laranja, nível de alerta médio para o novo coronavírus. Então, devem ser mantidos todos os protocolos de segurança, controle de pessoas, distanciamento, uso de máscara, higiene das mãos. Não dá pra deixar de lado todos os cuidados, hein? Ah, não dá. Ô, tá, eu já fiz diferente. Esse ano, eu deixei tudo pro Papai Noel. Ele que traga. A gente só mandou cartinha, ele que se vire, porque dinheiro tá curto e não vamos ficar gastando, não. Oito e vinte e um.